Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço, não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal Muito obrigado pelos últimos números aqui do canal, estou muito feliz, a gente vai chegar aos 15 mil inscritos, eu espero E é esse o meu objetivo Galera, estamos chegando na metade do mês de junho e a previsão que se tinha pode se confirmar A estreia de Douglas Costa na metade deste mês A previsão é que ele se faça presente no jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo 4 horas da tarde na Arena do Grêmio Douglas Costa, que foi contratado há menos de 30 dias, já tem condições de jogo Ele já treinou com bola com o grupo na integralidade, já passou pelo processo físico e já tem condições Bom Diogo, mas então por que projeta a estreia do Douglas e ela não é confirmada? Por dois motivos, o primeiro, o Grêmio quer ter garantias totais de que está tudo bem, de que não vai acelerar nenhum processo, de que está dentro dos conformes E isso o Grêmio tem, ele tem que passar por mais um treinamento, que ainda acontece nessa quinta e nessa sexta-feira E aí ele deve estar à disposição, lembrando que o treino de sábado é só para finalizar a preparação para a partida que acontecerá no domingo E por fim ele tem que passar por um processo que todos precisam passar e que já não é mais uma novidade no futebol Mas que ainda é uma realidade para nós que vivemos no mundo da pandemia Ele precisa passar pelo protocolo de saúde, fazendo o teste PCR e dando negativo Então ainda tem esse adendo também Não há nenhuma confirmação nem nada de situação que envolva o Douglas Mas ele tem a obrigação de passar também por esse teste PCR e dar negativo Então também tem que ultrapassar esta barreira É fundamental para que a estreia dele seja confirmada Bom, mas por que o Grêmio vai colocar o Douglas Costa para estrear Diogo num jogo que não tem televisão? Bingo! Olha essa imagem aí, está no site da CBF Foi confirmada a transmissão de Grêmio Atlético Paranaense na Rede Globo Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que Rede Globo se confirma como RBS TV Então haverá transmissão sim a esta partida na RBS TV A confirmação está no site da CBF Gravando este vídeo no dia 10 de junho de 2021 Um pouquinho antes aí do meio-dia Então é importante vocês terem essa ciência aqui O vídeo foi gravado nessa situação E até aí tinha essa confirmação E há essa confirmação de transmissão Lembrando que o Grêmio tem contrato com a Rede Globo Quem não tem contrato é o Atlético Paranaense para canal aberto Então a transmissão fica aí a cargo da RBS TV para este final de semana Onde vai jogar Douglas Costa? Ele tem treinado como ponta direita e também como armador Já treinou nessas duas funções Mas preferencialmente será aproveitado pelo técnico Thiago Nunes como um ponta direita Ele vai ficar no banco de reservas, não será titular Vai entrar ao longo dos 90 minutos Se assim o técnico Thiago Nunes também entender É importante que precisa também ultrapassar essa barreira do Thiago Nunes Ou seja, ele também tem que querer usar o Douglas Costa na partida Aqui vamos concordar que por mais que seja questão protocolar Eu acho que qualquer treinador que tenha o Douglas Costa no banco de reservas Vai querer aproveitá-lo, tá bem? É isso aí galera Se cuidem Até a próxima Fui!